salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gtrp no cidade de torcidas roleplay rapaziada estamos aqui com a mesa do brasil que a gente não quer briga com ninguém mas os caras que chamam pra briga eu já vi que tem um vucu vucu de gente aqui rapaziada olha o tanto de torcedor maluca que os caras que é doido pra briga tá pensa nos caras que é doidinho pra briga doido pode abatou no carrinho a música alta pra caralho tá tendo briga isso sim cara agora que eu tô vendo a porrada cantando uma porrada cantando uma porrada cantando uma porrada cantando a ave maria essa música vai me lascar mas tudo bem isso aqui é de são paulo é salve são paulino boa tarde tudo bom rapazes aqui é seleção brasileira a paz e amor se é amigo inimigo eu sou paz e amor parceiro eu sou contra a violência é nós é nós é não aqui aí eu sou eu sou porina de bobo que tem os caras que chega bater uma porrada nem sabe que que eu sou é o bonde do mal mas nós só não gosta de de rival corinthia coisa boa entendeu aí esses caras não é quebra tudo meu irmão se ele tá de brasil e pegar nada coisa boa é bom obrigado meu irmão se ele sai condicionado aí vamos com nós aqui não vou ficar no arzinho aqui vou ficar no arzinho aqui vamos sair na porrada com os caras não quebrado qualquer coisa aí cadê os caras que ela é da frente aí é ela vai quebrar bora bora porrada vai cantar vou ajudar vocês então aí você é louco meter a mão nesses caras aí tá de palhaçada mexe com o sol polino não maluco mexe com o sol polino não maluco mexe com o sol polino não rapaz o caralho a porrada cantou mesmo doido que eu vou entrar dentro do meu carro rapaz a briga tá feia aqui doido ô bata no meu carro não tá me tirando bora sol polino mete a mão nesses caras aí sol polino mete a mão nesses caras aí são paulino esses caras aí é mó vacilão os outros parado lá porque vixe a briga tá feia hein doido eu saí de perto aqui que a porrada tá cantando grande a porrada cara que cidade maravilhosa cara é só a porrada canta aqui mesmo rapaziada deixa eu ficar dentro do carro aqui senão os caras vai botar eu para tomar um co bolso os caras os caras vai querer dar porrada não ué hoje eu não entendi não ué será que são paulinos vão ganhar rapaz acho que são paulinos vão ganhar em ai bateu no carro dos caras lá ó ahaha de um bons cara mano hahaha ai caramba de um bons cara véi hahaha ai cara esses caras tudo é briga vamos lá são paulino vamos lá são paulino mete a mão nesses caras aí são paulo metem a mão nesses caras aí são paulino deixa esses caras batendo vocês não são paulino vai são paulino vai são paulino bora são paulino ai sim hein nem precisei descer pra meter a mão mais uma primavera ai sim o são paulino regaçaram já mergulho da galera e que me agita que me agita cê é louco em são paulino meteram a mão dos caras deixou os caras tudo banguel doido tá achando que o são paulino tá pra brincadeira ai o bombado cj da 2023 tá ai santos fio que é santos é santos o santos não bate o santos não bate no são paulino não oxe fio lógico que bate por que que não bate vai são paulino ai mete a mão na cara dele então pra ver não segundo as leis ah tudo susto tudo susto tudo susto cê é louco rapaz que doideira ih tão deixando os caras peladinho lá quem vai roubar sua moto cadê tá lá no seu cumpo ó moto aqui horneteira no chão os caras eles não tem posição desce do carro aí irmão vai desce do carro aí pra você vencer tudo isso então desce do carro aí pra vender tudo isso então Fala mesmo do Brasil. Banguelo. Desce aí. Desce aí. Quero ver se é tudo isso então. Ai cara que maravilhoso velho. Cê é louco doido. Porrada que canta mesmo hein. A gente vai esplapir uma fera. Cê não vai roubar não Xará. Os caras que brigam por tudo cara. Que isso. Como que pode. A briga aqui é muito grande velho. Tem só o celular. Vai falir mesmo. Ele tá nem aí pra nada. Vai falir não. Já faliu. Cê é louco. Vai subir mais uma puniçãozinha pra eles hoje. Eles imaginam nossa briga. Eu tô limpo irmãos. 14 milhões. É o CT não vai roubar farda? É. O botão de carro ali. Chegando mais gente aqui rapaziada. A porrada que vai cantar de novo. Só pode. Eu não bato no meu carro não. Tá maluco. Bato no meu carro não. Poxa ele bateu no meu carro aí cara. Você sabe quanto tempo eu demorei pra poder arrumar alguém pra consertar meu carro. O cara tá batendo. Eu não fiz nada com ninguém cara. O que é paz e amor. Sucesso. Então faz aí ó. Faz aí. E. 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 A. E. 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 Caraca. Eu tenho nada a ver não maluco. Eu tenho nada a ver não. Eu tenho nada a ver não doido. Eu tenho nada a ver não. Caraca. A porrada tá cantando aqui doido. Isso é louco. Olha os caras. Pô. Não encosta no meu carro não doido. Bata no meu carro não que meu carro não tenho nada a ver rapaz. Que isso. De onde são tanta gente assim rapaz. A porrada aqui tá feio hein. Meu Deus do céu. Que isso cara. Que que tá acontecendo aqui gente. gente Ué não tô entendendo nada até agora tava todo mundo conversando agora tá todo mundo quer na porrada Qual foi cara de paz e amor gente sem briga Olha a mulher descendo a varada do cara ali que é isso não sei quem que é para brigar que eu tô falando cara quem que tá batendo em quem olha tem gente tomando paulada para todo lado rapaz tem que tá feio mesmo hein todo bate no meu carro não rapaz tem dinheiro para consertar não tem dinheiro para conversar não maluco tem dinheiro para consertar o carro não rapaz que é isso cara até agora tava todo mundo conversando a porrada tá bate no meu carro não maluco bate no outro aí mano bate no carro não doido você é doida vixe o negão guri tá metendo uma porrada no seu porra ali tá feio aqui doido rapaz não sei o que 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 é isso e eu aí tô entendendo é nada não entendi esse final não quer dizer entendi foi nada ao negão tá tomando um costa ali agora de São Paulino e o negão caiu para São Paulino doido você é louco olha 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 ah mas isso a Paulino ali tá louco em São Paulino aí tá bravo mesmo doido é São Paulo não é o que é o que é inferno coral inferno a ué achei que era São Paulo e eu entro ele tá feio aqui doido você é louco eu subi no meu carro aqui fica sussa deixa eu subir no meu carro aqui fica sussa é São Paulo sim olha lá a camisa do cara é de São Paulo é não é não sei se é rapaz rapaz nunca vi tanta briga no lugar só ai é médica mas é mal revivo o louco rapaz vocês é zica mesmo em você é louco os cara é bravo mesmo não tem como não não tem que não e aí aí tá chegando outro carro aí rapaz fala deles Ave Maria rapaz você é louco eu choro gostei dessa BM aqui ó trancada ó os cara tem até busão mano que maravilha cara tudo trancado os carros velho ó os cara vai embora agora ó a porrada cantando aí doido ó a porrada cantando o que é que é isso cara olha 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 meu Deus do céu ué tombe ué ixi deixa eu entrar no carro aqui que tem gente não chegando ali o horinha sobra para mim isso aqui o horinha sobra para mim isso aqui pronto esse carro aqui tá aberto putz tudo trancado essas bosta mano você é louca choro rapaz porrada aqui canta mesmo hein os cara que não tem conversa não aqui é pau para todo lado é soca é murro eu hein é louca você é doido só tô de bizu eu tô falando do moleque que ele cortou ah tá pode crer hoje essa música aqui ué deixa eu ver se tem carro aberto é que eu sou brasileiro então tem que fazer minha parte aqui deixa eu ver se tem carro moscano putz nenhum carro moscano cara aí é foda hein deixaram um para mim cara caraca irmão tem um carro com som no toro aí hein o que é isso cara que a porrada canta e não é pouco não o que eu vazado aqui é doido doido que é isso ali é briga mesmo ali é briga é doida o 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 e aí rapaz eu só como é uma cidade de role play com temática de torcida é lógico esse daqui dentro do jogo né gente ninguém vai fazer isso na vida real se viu tudo o time ninguém vai querer cair na porrada não aqui é só no game mesmo só pela brincadeira e entretenimento né não com certeza Rapaziada, vamos fazer o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar... Eita, nós Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês deixarem o like Se inscreverem no canal E compartilhar pra aquele amigo de seus que curte Assistir o videozinho de GTA RP, fechou? Pelo jeito a porrada ali cantou Não sei se vai ter mais porrada A porrada que é legal de ver Eu não brigo porque eu não vou aguentar Brigar com os caras, né, mano? E nós, rapaziada Valeu, falou, fui!